Começando o estudo de propriedades periódicas, raio atômico e iônico, parte 1! Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos continuar o módulo de tabela periódica e vamos ver, em nossa aula 3, raio atômico e raio iônico. E nós estamos começando a estudar as propriedades periódicas, que são propriedades dos elementos químicos que variam de acordo com o número atômico. Quais são essas propriedades periódicas que nós vamos estudar? Elas são o raio atômico, a energia de ionização e a afinidade eletrônica. Na aula de hoje, nós vamos nos deter no raio atômico. E o que seria o raio atômico? Raio atômico seria o tamanho do átomo, ou seja, é a distância entre o núcleo e o elétron mais afastado. Isso segundo o nosso modelo atômico de Bohr. Se formos para o nosso modelo atômico de Schrodinger, vai ser a distância entre o núcleo e o orbital com o maior número quântico principal e maior número quântico secundário. Bem, se vocês forem ver nos livros, nós podemos chamar o raio atômico de raio metálico, se a espécie for um metal, ou raio covalente, se a espécie for um ametal. Nós aqui vamos generalizar sempre chamando de raio atômico, é o raio do átomo. E nós temos até algumas possibilidades aonde medimos o tamanho do raio atômico. Nós conseguimos medir a distância entre os núcleos, núcleos de moléculas formadas por átomos iguais, como temos aqui no nosso exemplo. E se nós temos a distância entre núcleos, o raio atômico seria a metade dessa distância? Bem, algo que nós temos que saber são os fatores que afetam o raio atômico. E esses são os argumentos que nós temos que usar para justificar por que o raio atômico de um elemento é maior que o outro. E isso cai muito em questões de provas, concursos públicos, vestibular. Vamos então ver esses fatores que influenciam o raio atômico. O primeiro deles é o número de camadas. E o que nós sabemos? Quanto maior o número de camadas que um átomo possuir, mais distantes os elétrons vão ser acomodados do núcleo. E maior será o raio atômico. Então, os elétrons vão ocupando regiões cada vez mais afastadas do núcleo. E nós sabemos que o número de camadas está diretamente correlacionado com o período do elemento químico lá na tabela periódica. Se eu tenho o elemento do segundo período, como o átomo de carbono, ele vai ter duas camadas eletrônicas, o silício já é do terceiro período, possui até a terceira camada. Enquanto que o germânio já vai possuir quatro camadas eletrônicas, sendo maior dessa sequência. Podemos ver aqui os valores. Carbonio tem um raio atômico de 70 picômetros, o silício 110 e o germânio 125 picômetros. Logo, o número de camadas influencia diretamente na análise do raio atômico. O segundo fator também muito importante que afeta o raio atômico é a carga nuclear efetiva. Nós sabemos que no núcleo, nós temos a presença de prótons, que tem a carga positiva. Esses prótons, eles vão atrair os elétrons que estão nas camadas eletrônicas. E nós aqui temos dois exemplos. O átomo de lítio, que possui três prótons e três elétrons, e o átomo de sódio, que possui 11 prótons e 11 elétrons. E aí eu lhe pergunto, com que carga o núcleo atrai o elétron da última camada? Será que o lítio atrai com três prótons, todos os seus elétrons, e o sódio com 11 prótons? Nós aqui vamos ver que existem elétrons internos, elétrons que se situam entre o núcleo e o elétron da camada de valência, da camada mais externa. E esses elétrons, eles reduzem a força que o núcleo tem de atrair os elétrons mais externos. Ou seja, somente uma fração dessa carga nuclear total, ela é sentida pelos elétrons mais externos. E é justamente essa fração da carga nuclear que eu chamo de carga nuclear efetiva. Qual é a sua fórmula? Nós aqui temos que a carga nuclear efetiva, o Z efetivo, é igual à carga nuclear total menos a blindagem. Blindagem é justamente esse efeito que os elétrons internos têm de reduzir a ação do núcleo sobre o elétron da camada de valência. E aqui nós temos que a carga nuclear total é igual ao número de prótons. E vamos agora ver a parte da blindagem. Mas chamando a atenção que nós temos que considerar a carga nuclear efetiva, a que realmente vai atrair o elétron da última camada. Aqui estamos falando sobre blindagem, que é justamente essa redução. E o que nós podemos falar aqui genericamente é que o núcleo, ele vai ter várias camadas internas antes da camada de valência. A camada de valência nós comumente chamamos de camada n. A camada que está logo antes da camada de valência é n-1, depois n-2, n-3, até que nós vamos chegar no núcleo. E quanto mais interna uma camada eletrônica, maior o efeito de blindagem, maior o efeito de redução da força do núcleo para atrair o elétron da última camada. Vamos aqui a uma das formas de calcular a blindagem, pela regra de Slater. O que diz essa regra? Ela aqui dá valores para a blindagem dos elétrons. Se o elétron estiver na camada n, que é a mesma camada de valência, a camada mais externa, cada elétron vai contribuir com o valor de 0,35 para a blindagem. Se for da camada n-1, um elétron de um subnível SOP vai contribuir com 0,85. Se for da camada n-1, do orbital DOF contribui com o valor de 1. E se for da camada n-2, ou camada mais interna, também contribui com o valor de 1. Vamos ver alguns exemplos de cálculo de carga nuclear efetiva. Primeiro, do átomo de hidrogênio. Nós sabemos que ele só tem 1 próton, a sua distribuição eletrônica é 1s1. E se nós formos aplicar a regrinha de carga nuclear efetiva, é a carga nuclear total menos a blindagem. Eu aqui tenho 1 próton, que é a sua carga nuclear total, e como eu só tenho 1 elétron, ele já é o elétron mais externo. Nós não temos aqui constante de blindagem. A carga nuclear efetiva do átomo de hidrogênio vale 1. Vamos agora para o átomo de berílio, distribuição eletrônica, 1s2 e 2s2. Ele possui 4 elétrons e 4 prótons. Então, quando nós substituirmos na fórmula, nós vamos ver que a sua carga nuclear total é 4, porque possui 4 prótons. E como nós vamos calcular a blindagem? Nós aqui sabemos que, eu aqui pus até em cores, esse 2s2, esse orbital, possui 2 elétrons. Um desses elétrons vai ser o mais externo, e o outro elétron vai contar para a blindagem. Ele é um elétron da camada 2, camada n, mesma camada do elétron mais externo. Logo, ele vai contribuir com 0,35. É 1 elétron vezes 0,35, mas eu aqui possuo elétrons da camada 1, que é a camada n-1. E nós vemos que a camada n-1, se for de subnível SOP, contribui com 0,85. Como eu tenho 2 elétrons, é 1s2, vão ser 2 elétrons vezes 0,85. Fazendo essa conta, vamos descobrir que a carga nuclear efetiva do berílio vale 1,95. Vamos agora ao exemplo do flúor, número atômico 9, distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p5. Botei em verde, que temos a camada 2, que é a camada n do elétron mais externo. Um desses elétrons, nós vamos considerar como elétron mais externo. Como nós temos 2s2, 2p5, são 7 elétrons. Na verdade, eu tenho 6 elétrons blindando o elétron mais externo na camada 2, na camada n. Logo, na sua constante de blindagem, vamos ter aqui 6 vezes 0,35, mais 2 elétrons na camada n-1, 2 vezes 0,85. Lembrando que a carga nuclear total é o número de prótons 9, onde a carga nuclear efetiva do flúor vale 5,20. Vamos agora a mais um exemplo do magnésio, número atômico 12. Logo, vamos ter 12 prótons de carga nuclear total. E vamos agora calcular a sua blindagem, a sua distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Logo, a camada n agora é a camada 3. Logo, a camada n agora é a camada 3. Um desses elétrons vai ser o elétron mais externo, e o outro vai ser blindante. Logo, eu vou ter 1 elétron na camada n, com 0,35 aqui em roxo. Eu tenho 8 elétrons na camada n-1, em orbitais sp. Logo, 8 vezes 0,85, mais 2 elétrons aqui na camada, n-2, que no caso é a camada 1. E agora, nós completamos com o termo 2 vezes 1. A sua carga nuclear efetiva, então, será 2,85. Muito bem. Nós aqui temos uma exceção. É o caso do hélio. Ele tem 2 de número atômico. Logo, na fórmula da sua carga nuclear efetiva, nós temos 2 de carga nuclear total. E na sua blindagem, nós temos 1 elétron, que é o mais externo, e somente 1 elétron blindante. E no caso específico do hélio, nós aqui temos que a blindagem desse elétron vale 0,30. Ela não é comum 0,35. Isso só no caso do hélio. E aí, a carga nuclear efetiva do hélio vale 1,70. Se nós formos ver ao longo de um período como que varia a carga nuclear efetiva, nós vamos ver aqui que lítio 1,3, berílio 1,95, boro 2,6, até que chega neônio 5,85. Ou seja, a carga nuclear efetiva, ela vai aumentando ao longo do período, da linha horizontal. Ou seja, o núcleo vai ficando cada vez mais forte para atrair os elétrons. E aí, qual é a correlação que nós fazemos? Quanto maior a carga nuclear efetiva, mais forte o núcleo atrai o elétron da última camada. Se o núcleo é forte para atrair o elétron da última camada, o elétron vai ficar próximo dele. E menor vai ser o raio atômico. A variação do raio atômico nós podemos ver aqui nessa tabelinha. Os raios geralmente começam aqui à esquerda do período, maiores, e eles vão reduzindo conforme o aumento do número atômico em um período. Bem, vamos agora fazer alguns exercícios, pessoal. Número 1, qual dos elementos abaixo tem maior raio atômico? Justifique. Nós temos os elementos e os seus números atômicos. Tempo para vocês! Vamos à resposta! Então, nós vamos fazer as distribuições eletrônicas. Do átomo A, um S2, dois S2, possui duas camadas eletrônicas. O átomo B, então, um S2, dois S2, dois P6, três S2, três camadas eletrônicas. Porque nós vemos que temos aqui o número 3, ele chega até o subnível 3S2. E o átomo C, nós também vamos ter três camadas eletrônicas. Perceba, 3S2 e 3P4. Por essa análise, como nós queremos saber quem tem o maior raio, podemos já excluir a opção A, que só tem duas camadas eletrônicas. Os átomos que têm três são maiores que os átomos que possuem duas camadas só. E como nós vamos tirar a dúvida entre o átomo B e o átomo C? Vamos aqui ter que ver a carga nuclear efetiva. Aqui vamos aplicar aquela regrinha de Slater. Nós aqui sabemos que para o átomo B a carga nuclear total é 12, que nós temos 12 prótons. E vamos calcular a blindagem. Como aqui o roxo tem 3S2, um elétron vai ser o elétron mais externo. O outro elétron, ele é da camada N e conta para a blindagem com 0,35. Aqui em verde, nós temos os elétrons da camada N-1, elétron SP. Logo, eles contribuem com 0,85. Como nós temos aqui 2 mais 6, 8 elétrons na camada N-1 vezes 0,85. E aqui em azul, nós temos a camada N-2, que contribui com 1. 2 elétrons vezes 1, nós sabemos que a carga nuclear efetiva do B vale 2,85. Vamos agora fazer o mesmo pensamento para o átomo C. Ele possui 16 prótons, logo, sua carga nuclear total é 16. E vamos agora ter que calcular a parte da blindagem. Vamos agora fazer o mesmo pensamento para o átomo C. Esse átomo possui 16 prótons, então, a sua carga nuclear é total. E vamos ver agora a parte da blindagem. Nós temos na camada 3, 6 elétrons, um deles vai ser o elétron mais externo. Então, nós vamos ter, na verdade, 5 elétrons que contam para a blindagem na camada N, cujo fator é 0,35. Nós vamos ter 8 elétrons na camada N-1, fator 0,85, e 2 elétrons na camada N-2, cujo fator é 1. Logo, fazendo as continhas, nós vamos descobrir que a carga nuclear efetiva do átomo C vale 5,45. Logo, ele possui a maior carga nuclear efetiva. Se o C é do mesmo período, eles têm 3 camadas eletrônicas, mas têm maior carga nuclear efetiva, o núcleo é mais forte para puxar os elétrons. Logo, ele vai ter um menor raio atômico. E a resposta correta aqui é a letra B. E aí, pessoal, ficou alguma dúvida? Deixem suas sugestões e seus comentários. E lembrem-se de se inscrever em nosso canal do YouTube. Curtirem nossa fanpage do Facebook e o nosso Instagram. Um grande abraço a todos, pessoal. Vamos às aulas!